A nossa missão é contribuir para a felicidade dos atentos. A nossa missão é fazer sorrir os nossos atentos. Quando vejo a minha família feliz, faz-me sorrir. Quando encontro antigos alunos que me conhecem e que se abraçam a mim, eu fico com a sensação que o meu trabalho foi aproveitar. Vem a minha família feliz e unida. É quando estou com os meus netos, com os meus filhos, com as minhas amigas, beber um cafezinho e comer um burminho. Sorrir é quando se fazemos muitas cócegas. Eu vejo as minhas amigas. 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 Aí vamos, 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 vamos! Vamos! Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma